Música E agora vamos falar de campeonato acriano, com vaga já garantida para o campeonato brasileiro da Série D. O foco do Atlético Acriano agora é o clássico com o Rio Branco. A partida define o campeão do primeiro turno e assegura uma vaga na decisão do estadual. Após uma longa conversa, a equipe comandada pelo professor Álvaro Miguéis foi para o alongamento, primeira parte do treino. Em seguida, as orientações importantes para continuar avançando na competição. No último sábado, o Atlético venceu o Galvez por 4 a 3 no estádio Florestão. A vitória garantiu ao Galo vaga na Série D do campeonato brasileiro. Para Miguéis, agora é buscar parceria pública e privada para garantir a sustentabilidade para o acesso à Série C. Sem dúvida que nós temos aí um planejamento, vamos conversar aí com possíveis patrocinadores e também com a parte do poder público, para ver se vai haver uma ajuda financeira. Todos os outros anos houve aí para todos os clubes, inclusive naquele ano que eu estava aqui no Atlético Acriano, houve uma grande ajuda e nós realizávamos uma excelente campanha. Quando eu saí, esperamos contar com isso. O jogo do último sábado foi bem disputado e marcado por muitas jogadas ofensivas. José foi responsável por marcar dois gols. Segundo ele, uma vitória suada e que merece continuidade. O próximo jogo é fazer até melhor do que a gente apresentou nesse, que vale muito, que vale o título do primeiro turno, a vaga na final geral do campeonato e principalmente a primeira vaga da Copa do Brasil do ano que vem. Leandro Jucá também participou marcando um dos gols do placar. Foi um jogo muito difícil, sabemos que ia enfrentar uma equipe que está aí para disputar o título do campeonato, mas nós conseguimos abrir a vantagem no início e depois sofremos o empate. E no final, Deus me agraciou com o gol que eu tive a oportunidade de fazer e ajudar nessa equipe a sair com a vitória e consequentemente a vaga para a Série D. O jogo também foi marcado por uma confusão após o gol de Leandro Jucá. Até o técnico do Atlético entrou no meio e levou um tombo. Luiz Henrique Upsica resolveu comemorar o gol justamente próximo ao banco de reservas do time adversário. Não deu outra. Psica que foi expulso não lamenta o ocorrido. O jogador do Galvez fez o terceiro gol dele lá de empate, tirou a camisa, jogou para cima, passou bem, perto do nosso banco. No momento do gol ali que a gente fez também, eu pensei em não fazer a mesma coisa que ele, mas estava ali, a parte do campo ali, eu resolvi cair ali porque logo atrás estava a torcida do Galo. Mas eu não tenho nenhum arrependimento do que aconteceu, já passou. O técnico Álvaro Miguez admitiu o excesso. O Luiz cometeu um erro de comemorar o gol em frente ao banco do Galvez, não deveria ter feito aquilo e aquilo tudo gerou um tumulto com troca de ofensas e empurrões e graças a Deus acabou tudo bem. E você, se arrepende de alguma coisa, de que tenha feito, enfim? Não, não, foi tudo normal de futebol mesmo. Esquecida a polêmica, o foco agora é o clássico do dia 2 de abril. Com o resultado do final de semana, o Atlético Acreano fica com 18 pontos e mais perto da final do Campeonato Estadual. O próximo desafio será no sábado, às 15h45 da tarde, contra o Rio Branco, no estádio Arena da Floresta e com transmissão ao vivo pela TV Gazeta. Será a última rodada do primeiro turno. E agora você confere os jogos da última rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano. A bola rola no sábado para dois jogos no estádio Arena da Floresta. A partir das 3h45 da tarde, tem clássico entre Atlético Acreano e Rio Branco. Na sequência, o Vasco enfrenta o Andirá. No domingo, mais dois jogos. Em Eptaciolândia, no estádio Antônio Araújo Lopes, tem clássico regional, Alto Acreamax, a partir das 4h da tarde. Na capital, no estádio Florestão, também às 4h da tarde, Galvez e Plácido de Castro completam a última rodada do primeiro turno. Tchau. Tchau. Tchau.